Olá pessoal, estamos aqui de volta então, como eu havia prometido no vídeo do Daytona, né? Que iria trazer, iria voltar para trazer o estoque Camaro simples e super, né? Então vamos lá, começar. Todos eles, né? Todos os vídeos que eu tenho aí, rodando, eu esqueci de falar no vídeo do Daytona que a cor também é diferente, né? Mas isso eu nem precisava falar que dá para ver, né? Então por isso que eu não falei, mas é sempre bom falar, né? Vai que chega alguém aí, ah, ele não falou a cor, é diferente, né? Então agora eu estou falando. E, inclusive, vamos parar aqui um pouco que já deu para ver, né? Inclusive, aqueles que parece que não são diferentes, eles são diferentes. Como esse aqui. Por isso que eu estou falando. Se você colocar ele bem na luz, assim, ó. Vamos primeiro diferenciar então, né? Só para você ver. Vamos primeiro diferenciar aqui, ó. Vamos colocar sempre na ordem correta, né? Olha. O Super, para os Legos, né? E o Simples, tá certo? O TH tá aqui. Vamos chegar mais perto. O TH tá aqui. Simples, você pode ver que não tem. Olha os pneus. Olha os pneus. É diferente também. E... Vamos ver se é... O Camaro vai ser difícil de ver, mas... Ele tá com um foguinho aqui, sim. Aqui, ó. Tem um foguinho aqui. Vai ser só difícil de ver, né? Olha lá. Deu para ver? Ó, ele ali. No Simples, você pode ver que não tem. Agora... Visto por cima... Realmente... Não tem diferença nenhuma. O Camaro... Super... É um daqueles carros que você tem que pegar na mão e olhar. Senão, você vai passar batido. Ó. A cor é quase igual. Não tem diferença nenhuma. Mas ela é diferente. Quase igual, mas é diferente. Então, vamos lá ver? O que é diferente na cor? Se você botar na luz... Assim, ó. Igual eu tô fazendo. E olhar de... O Simples, ele é tipo purpurinado. O Super... É... Não é. Ele é uma cor mais... Vamos dizer assim, lisa. É lisa. Não tem uns brilhantes, mas purpurino. Não sei se vai dar para o vídeo captar. Tô jogando na luz... Eu aqui de perto, eu vejo. Mas vocês... Já não sei se vai conseguir ver, ó. Tô jogando na luz. Então, vamos colocar lá na ordem. Na cor... Se você olhar rapidamente, você não vai perceber diferença nenhuma. E para os Legos, então, piorou, né? Mas essa cor do Super, é como eu te falei. Ela é diferente. Ela é lisa e mais constante, assim. E é. Na cartela, não precisa nem falar, né? Vocês estão vendo? Aqui do Simples, ela é mais escura. Então, se você for pela cartela... O Super é mais claro. Mas eu digo, olhando na gondola, o carrinho... Se você não pegar na mão, aqui, ó... O Simples... Eles são iguais. Se você botar na luz, igual eu fiz, assim, ó... Você vai ver que esse aqui... Ele é brilhante. Parece que tem umas purpurinas lá dentro. E esse aqui é liso. Não tem. É só isso. Tá certo? Espero que vocês tenham... Conseguido ver as diferenças que eu apontei entre o Super e o Simples aqui. Ó. E o resto... É o mesmo de sempre. Para quem é colecionador, né? Rodas... Diferente. Pneus de borracha. Foguinho. O Fire lá embaixo. Simples não tem. Então, tá aí, pessoal. Vou botar lá de volta. Só para... Vocês... Verem nos rodando. Esse foi o vídeo do Camaro Super. O 10... Pro Stock Camaro. Vamos dar um zoom aqui, ó. Deixar assim. Esses foram... Os dois vídeos... Os dois... Vídeos de Super que eu consegui esse mês. Então... Estou trazendo em primeira mão para vocês aí. Trouxe o Daytona Super. E o Camaro. Espero que essas dicas... Tenham ajudado vocês. Para quem não entende, está começando agora a entender. E para quem já entende, passar... A procurar... O Super Melhor, né? Com essas dicas, vocês vão conseguir procurar com mais facilidade. Eu espero, né? Então, tá, pessoal. Até a próxima. E até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.